Com investimento de 6 milhões de reais, o Ministério da Cultura lançou hoje um edital de reconhecimento e valorização da cultura hip-hop. Veja na reportagem. O edital Prêmio Cultura Vida, Constituição Nacional do Hip-Hop 2023, celebra o cinquentenário do nascimento do estilo. Os 6 milhões de reais previstos vão apoiar 325 iniciativas. Para se inscrever, basta acessar o site mapas.cultura.gov.br. A cultura mais uma vez se apresenta como vertente dessa resistência e da inovação criativa da vida nos territórios. Uma cultura que nasce das periferias, das grandes cidades, de enfrentamento, do desemprego, da falência, das brigas de gangues, daqueles que estão relegados à própria sorte. Marca seu tempo e seu espaço, afirmando que somos pardas, pardos, pretas e pretos, denunciando injustiça, expressando dores, mas também descobrindo os valores de ser quem se é, encarando também as suas próprias contradições. As 325 iniciativas serão divididas em 3 categorias. Pessoas físicas, 200 prêmios no valor individual bruto de 15 mil reais. Grupos, coletivos, crews, 75 prêmios no valor individual bruto de 20 mil reais. Instituições privadas sem fins lucrativos de natureza ou finalidade cultural do hip-hop. Com 50 prêmios no valor individual bruto de 30 mil reais. Temos um Ministério da Cultura aberto ao diálogo, com um querer imenso de ver a cultura do Brasil acontecer de outra forma, de uma visão de descentralização do fomento cultural, de chegar em todos os lugares, nacionalizar esse fomento e chegar nos lugares onde mais precisa.